Já troquei de número, apaguei suas mensagens Te excluí de tudo, não vejo suas postagens Não quero mais sofrer, cansei das suas mentiras De palavras ditas, que eram distintas Chega dessa vida de viver de fachada Te apaguei da memória e dessa vez é verdade Agora vivo a realidade Já desapeguei, vivo outro caminho Agora eu tô solteiro, mas nunca sozinho Na balada da vida eu tenho camarote Não tente me achar, tô bebendo corote Já desapeguei, vivo outro caminho Agora eu tô solteiro, mas nunca sozinho Na balada da vida eu tenho camarote Não tente me achar, tô bebendo corote Tô bebendo corote Bruno Gonçalves, corote não se toma sozinho, meu parceiro E por isso nós estamos aqui, Everton e Alex E vamo beber Não quero mais sofrer, cansei das suas mentiras De palavras ditas, que eram distintas Chega dessa vida de viver de fachada Te apaguei da memória e dessa vez é verdade Agora vivo a realidade Já desapeguei, vivo outro caminho Agora eu tô solteiro, mas nunca sozinho Na balada da vida eu tenho camarote Não tente me achar, tô bebendo corote Já desapeguei, vivo outro caminho Agora eu tô solteiro, mas nunca sozinho Na balada da vida eu tenho camarote Não tente me achar, tô bebendo corote Já desapeguei, vivo outro caminho Agora eu tô solteiro, mas nunca sozinho Na balada da vida eu tenho camarote Não tente me achar, tô bebendo corote Já desapeguei, vivo outro caminho Agora eu tô solteiro, mas nunca sozinho Na balada da vida eu tenho camarote Não tente me achar, tô bebendo corote Tô bebendo corote Tô bebendo corote Já desapeguei, vivo outro caminho Já desapeguei, vivo outro caminho Agora eu tô solteiro, mas nunca sozinho Na balada da vida eu tenho camarote Não tente me achar, tô bebendo corote 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 Eu sei que eu tô residindo Já desapeguei, vivo outro caminho A CIDADE NO BRASIL